Rubens Barrichello e a McLaren. Estas duas partes chegaram a flertar por um longo período, e parecia que a união seria só uma questão de tempo. Na verdade, Rubinho até chegou a assinar um documento com a equipe inglesa de olho na temporada de 1995, mas mesmo assim a parceria nunca saiu do papel. Existem alguns motivos para isso. A McLaren mostrou certa relutância e propôs termos que não casavam bem com os planos de Barrichello para a época. Mas como as negociações se desenrolaram, o Projeto Motor vai explicar a história em detalhes. Na fase inicial de sua carreira, o jovem Rubens Barrichello ganhava seu espaço, o que o colocou em conversas com várias equipes do pelotão da frente, como o Williams, Benetton e Ferrari. Com a McLaren, no entanto, a conversa progrediu por mais tempo, mas para entender como foi, precisamos relembrar em detalhes o contexto da época. Em 1994, Barrichello fez uma temporada de bastante destaque, quando conquistou seu primeiro pódio, sua primeira pole position, e terminou num forte sexto lugar na tabela. Ele estava a bordo da equipe Jordan, que ainda compunha o pelotão intermediário e utilizava os motores independentes da Hart. Já a McLaren tentava reencontrar o rumo. Depois de perder o apoio da Honda ao fim de 92, ela foi cliente da Ford em 93, e passou aos Peugeot em 94, em uma parceria marcada por falta de competitividade e de confiabilidade. Quanto aos pilotos, ela já estava comprometida em longo prazo com Mika Hakkinen, e a segunda vaga ficou com Martin Brundle depois de uma tentativa frustrada de persuadir Alan Prost a retornar da aposentadoria, como contamos em outro vídeo. Mas a equipe ainda buscava um nome que inspirasse mais confiança para correr ao lado de Hakkinen, e Barrichello surgiu como um candidato natural. Em meados de 94, as conversas com o brasileiro avançaram. Durante o GP do Canadá, em junho, um executivo da Marlboro levantou informações importantes com as principais partes envolvidas nas negociações, lembrando que a empresa era a patrocinadora principal da McLaren e também tinha um acordo de menor porte com a Jordan. Peter Schreer, na época presidente da Philip Morris na Divisão da América Latina, enviou uma carta de duas páginas a John Hogan, diretor de marketing da empresa, relatando os detalhes de todas as conversas, sendo que o documento veio a público há alguns anos. Nos documentos dizia-se o seguinte. A McLaren não havia se comprometido com o segundo piloto nem mesmo para o fim de 94, e não descartava fazer mudanças pensando no longo prazo. Ron Dennis não reconhecia grandes promessas da nova geração, e havia apenas dois nomes que, se bem trabalhados, poderiam ter sucesso. Um era Barrichello, e o outro um dinamarquês que atualmente está na F3. Se trata de Jan Magnussen, que se sagrou campeão da F3 inglesa quebrando recordes em 94. Quanto a Barrichello, a McLaren queria tê-lo na equipe, porém somente depois de ser testado, como, por exemplo, guiando o segundo carro nas últimas três ou quatro corridas de 94. Isso aconteceria por dois motivos. Primeiro, para ver como seria a performance de Barrichello em um carro melhor e mais rápido. E segundo, porque a McLaren e a Malboro estavam relutantes em pagar a multa recisória do contrato do brasileiro com a Jordan, na casa de 3 milhões de dólares. Então, Dennis conversaria com Ed Jordan para ver se ele concordaria com a ideia, talvez reduzindo esta multa para a casa de 1 milhão de dólares. Sem entrar em detalhes da conversa que teve com Dennis, o executivo sondou Geraldo Rodrigues, na época empresário de Barrichello. Quando questionado se o piloto estaria disposto a fazer um teste com a McLaren, a resposta foi a qualquer hora e em qualquer lugar. Já Ed Jordan se mostrou flexível quanto à escolha dos pilotos para o futuro, pois àquela altura ele acreditava ser muito difícil manter Barrichello para a temporada de 95. De acordo com Jordan, o brasileiro era um dos únicos jovens com real potencial, sendo que, além da McLaren, Benetton e Ferrari também estariam dispostas a investir no brasileiro. E uma curiosidade à parte sobre esse assunto. Caso Barrichello de fato saísse, Jordan admitiu que ficaria feliz em ter em sua equipe Christian Fittipaldi, outro piloto patrocinado pela Marlboro, mas desde que sua família não fosse às corridas. Por fim, o ponto mais importante mencionado era o desejo da Jordan em fechar um acordo com a Ford para a temporada de 95, o que era crítico para o futuro da equipe. Esta situação dos motores da Jordan foi crucial para o desdobramento dos fatos. Na época, Jordan contava com motores da fabricante independente Hart, que eram mais limitados e com menos recursos financeiros do que os equipamentos de fábrica. Mesmo assim, a equipe tinha bons desempenhos, mas considerava que seria fundamental estabelecer parceria com uma montadora para poder se tornar um time de ponta. O problema é que as negociações não caminharam tão rapidamente para a Jordan nesse quesito, o que também teve consequências na situação de Rubinho. Na altura do GP da Grã-Bretanha, em julho de 94, não era descartada a possibilidade de a Jordan permanecer com os motores Hart para 95, o que não era o cenário ideal para Barrichello. Foi quando a McLaren ofereceu um pré-contrato ao brasileiro. O documento dava preferência de negociação à equipe inglesa por alguns meses, sendo que era esperado que, após sua data de expiração, fosse concluído o acordo definitivo, e Barrichello assinou o pré-contrato. O problema é que os termos da proposta não traziam garantia alguma de titularidade, o que poderia acabar jogando Rubinho ao posto de piloto de testes. Esta prática não era algo tão incomum para a McLaren. Vale lembrar que, menos de dois anos antes, ela contratou o Mika Hakkinen e inicialmente o colocou na reserva, priorizando Ayrton Senna e Michael Andretti. Por isso, Barrichello até admitiu que seu staff não era favorável ao documento que havia sido assinado, já que ele abria margem para o piloto sequer competir em 95. Por ser um talento em ascensão, Rubinho julgava ser muito importante e permanecer ativo e no grid da F1, e não escondido em sessões de testes. Além disso, Barrichello se sentiu deixado de canto pela McLaren depois que assinou o pré-contrato, pois a equipe voltou seu foco a resolver sua própria situação de motores. Ela queria desfazer a mal-sucedida aliança com a Peugeot e engatar um acordo com a Mercedes. A nova parceria foi anunciada no fim de outubro. Porém, o quebra-cabeça se encaixou de forma curiosa, pois na mesma época a Peugeot confirmou que seria parceira da Jordan, o que enfim daria suporte de fábrica à ascendente equipe irlandesa. Já desencantado com as possibilidades na McLaren, e vendo a Jordan ter um acordo oficial, Barrichello deixou o pré-contrato expirar em novembro, para em seguida renovar com sua atual equipe para 95. A McLaren, por sua vez, apostou suas fichas em Nigel Mansell, o que até indica que Barrichello possivelmente seria preterido caso mudasse de casa. Porém, o campeão de 92 teve uma passagem repleta de problemas, e foi dispensado depois de somente duas corridas. No restante do ano, ele foi substituído pelo piloto de testes Mark Blundell. A aliança Jordan-Peugeot nunca emplacou da forma que Barrichello esperava. Entre 95 e 96, ele conquistou somente um pódio, sendo que ele nunca conseguiu ser presença constante no pelotão da frente. Sem grandes perspectivas na Jordan e precisando de novos ares, Rubinho se transferiu para Stewart em 97, o que posteriormente o levaria a Ferrari em 2000. Já a McLaren demorou alguns anos para fazer a parceria com a Mercedes em placar de vez. As primeiras vitórias vieram em 97, quando Hakkinen já formava a dupla com David Coulter. Em 98 e 99, o finlandês conquistou seus dois títulos mundiais pela equipe inglesa. Como você acha que teria sido a carreira de Barrichello se ele assinasse com a McLaren para 95? Deixe seu comentário abaixo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br.